Música Nós estamos no Vilar Baviera, um bairro que fica em Abadia de Goiás, mas bem na divisa de Goiânia, Aparecida, próximo ao Madre Germana, ao Goiânia Sul e também a GO040, que liga Goiânia a Aragoiânia. Os moradores do bairro, que existe há cerca de 30 anos, se consideram abandonados pelas autoridades. Primeiro que aqui não tem água tratada, as lâmpadas estão queimadas, o problema da iluminação pública aqui é muito sério, nem todas as ruas são asfaltadas. O problema é, os lotes foram vendidos pela imobiliária e muitos desses lotes foram vendidos, inclusive em áreas ambientais, como essa que fica bem ao fundo de onde nós estamos aqui. Só que os problemas vão além, os moradores daqui se consideram abandonados. Isso porque, quem quer pegar um ônibus aqui, tem que andar 2, 3 quilômetros até o Goiânia Sul, que fica perto daqui, ou então passar no meio do mato e chegar até a GO040. Esse senhor aqui, que mora aqui há quanto tempo? Há 4 anos. Há 4 anos. Ele acionou a nossa equipe justamente para reclamar dos problemas. Vamos começar com o transporte coletivo. Então, na verdade, o ônibus não entra aqui no setor? Nunca, nunca entrou, só chega até no Goiânia Sul, de lá ele, de novo para o terminal Maranata. Enquanto está chovendo, essa época de muito calor, como é que funciona? É, o trânsito ainda fica pior, né? Porque aí você vê que nós temos muitas crianças, muitas mulheres, tem que atravessar o mato, é encarar a vida. Então, na verdade, vocês vivem meio que isolados aqui? Muito isolados. Vocês que precisam pegar o ônibus, tem que ir... é no a pé? É, a mais de 2 quilômetros. É madrugada, 4 horas, 5 horas. O pessoal que levanta cedo tem que trabalhar fora, tem que enfrentar isso aí? Todos, todos tem que enfrentar. Além desse local que nós estamos aqui, tem uma outra etapa, uma outra parte que fica atrás daquela mata ali, né? Lá nós moramos. Lá é pior ainda? Pior, pior. Fizeram um baixo assinado aqui. Juntou todo mundo aí, fizeram um baixo assinado aí, para o ônibus entrar aqui. Aí a resposta foi essa, que não tinha condições do ônibus entrar aqui, porque não estava no cadastro. A senhora mora aqui há quanto tempo? Está dentro de 4 anos que eu moro aqui e nós sofremos muito aqui nesse bairro. Para pegar um ônibus, o que a senhora faz? A gente sai daqui e quando perde o ônibus ali em cima, vai caminhando lá para a GO 040. Andando até no meio do mato. No meio do mato perigoso, um estrupe perigoso, uma faz eles pegar a gente e chegar lá toda suja. Então, na verdade, tem que andar no mínimo 3 quilômetros a pé até chegar no ônibus mais perto? Até chegar lá na GO. Vilar Baviera, né? Aqui é a badia de Goiás. Ou seja, o pessoal esqueceu vocês aqui? Esqueceu nós aqui. Aqui nós estamos isolados, aqui nesse meio de mato, pode dizer. Como o ônibus não entra aqui no bairro, as pessoas têm que andar a pé até o Goiânia Sul ou passar no meio do mato até chegar na GO 040. Resultado, os bandidos fazem a festa. Chega aqui. Você foi uma das vítimas. Eu fui. Eu estava no ponto, né? Eu e uma amiga minha. Aí veio um casal numa moto, muito agressivo, armado, assaltando a gente, né? E aí a gente chamou a polícia, mas até hoje nunca ninguém deu nenhuma satisfação. Minha filha até hoje está traumatizada. Quando a gente vai chegando perto do ponto, ela fala Mamãe, o casal de motoqueiro não vai vir, não? Vocês foram assaltados. Inclusive, ela foi feita refém. Como é que foi? É, eu ia na vizinha, né? Aí o cara me abordou na esquina, pegou, pediu o celular, eu não tinha, né? Aí ele pegou, falou assim, então vamos pra sua casa. Fez eu abrir a porta e fez eu e ela refém lá. Aí quando ele ia dando limpa em tudo, né? Aí chegou a sorte minha que chegou dois vizinhos, que os meninos da vizinha viram. Aí chegou os vizinhos, cercou a porta da minha casa, um veio com facão e outro com pau. Aí foi aí que o cara correu, mas ainda levou meu celular ainda. Hoje você tem medo até de brincar na porta de casa aqui? Não brinco na porta de casa. Nunca brinquei. Você tem medo aqui? Quando o motoqueiro vem, eu corro pra dentro do mato. Quando vem o motoqueiro, meu coração acelera no máximo possível. Porque até andar no meio da rua aqui tá correndo perigo? Tá. A senhora também pega ônibus aqui? Como é que a senhora faz? Eu pego, eu moro aqui perto e eu pego pra gente pegar ônibus aqui. Nós tem que andar aqui, tem um trieiro aqui, ó, dentro do pasto, né? E aí é pra ir lá pro outro lado pra pegar ônibus. E ainda tem os horários, não é todo horário. Eu tenho uma filha que trabalha aqui, vem, pega 10 horas da noite ali no Maranata. E aí ela tem que subir pra Goiânia Sul, de lá tem que arrumar moto, mais de 10 horas. Então ela vai até o Goiânia Sul, lá ela tem que arrumar uma carona pra vir aqui pro bairro? Uma carona pra poder vir pra cá, pra casa. Porque se andar a pé durante o dia tá difícil, a noite tá pior ainda? A noite aqui também não pode por causa de malandro. E aqui se chamar polícia aqui, polícia dificilmente vem? A polícia chegar, já passou tudo, já não adianta mais. Lembra o nome do setor pras autoridades, né? Aqui é Vilar Baviera, ao lado do Arrecano Dourado também, né? Ó, Vilar Baviera, esse é o nome do bairro. E a sensação dos moradores aqui é que autoridades não lembram de vocês aqui. Não, aqui não. E a situação aqui é tão difícil por falta de transporte coletivo. Dona Marinette, chega aqui. A dona Marinette, ela tava dizendo que ela tem uma filha deficiente. E essa menina quase que fica escondida porque não sai de casa. Escondida, não sai, Vilar. Ela fica dentro de casa escondida porque eu não possuo o carro. É obrigado eu tá pagando pra fazer feira lá no Tatico. E a bichinha fica aí jogada, doente. Quando a senhora precisa sair de casa, como é que a senhora faz? Ó, freta um carro. Meu freta um carro, paga R$30,40 pra me levar lá no Guaravela. Quando a senhora vai de ônibus, como é que faz? Vou, arrudei por aqui, por dentro do mato aí. Posso fazer um pedido pra senhora? Pode. A senhora me leva até o local que vocês entram no mato ali pra... Ele para pra G040? É. Vamos lá. Nós vamos mostrar aqui o sofrimento dos moradores aqui do Vilar Baviera. Então os moradores, quem não quer andar 3km até o Goiânia Sul, tem que encarar o meio do mato aqui pra chegar até a G040, que vai para a Goiânia. Vamos lá então? Vamos. Vamos agora. Os moradores vão mostrar pra gente. Vamos. Vamos sofrer junto com vocês. Vamos mostrar então, para as autoridades, o sofrimento dos moradores daqui. Vamos lá então? Vamos lá. Vamos lá. A gente já tá caminhando aqui um pedaço, e olha que a gente nem chegou na metade ainda. Nem chegou, estamos chegando lá. Mesmo aí. Então, na verdade, é sempre assim, né? Quando tem que pegar um ônibus lá pra G040, é no pé. É no pé, é no pé, é passando por aqui, ó. Quando no período chuvoso, tem que vir mohando da G040 até chegar nas casas da gente. É difícil. É um ponto de ônibus. É difícil. A gente pede, por favor, para as autoridades competentes tomarem uma providência, colocarem o nosso setor no mapa. Porque aqui não tem só o Goiânia Sul, gente. Não tem só o Itaipu. A gente tá isolado. O corpo de bombeiros esses dias vieram atender uma ocorrência. Ficaram 15 minutos perdidos aqui dentro, porque não tem jeito. Eu trabalho fazendo feira, chego em casa uma hora da manhã, e a gente fica com medo, porque tá tudo escuro nas ruas. Muito perigoso. Muito perigoso. A gente fica com medo de ser abordado na chegada, ou da casa já ter sido invadida. Então, por favor, autoridades, tomem providência, porque aqui tem gente morando aqui. Nós somos cidadãos, a gente precisa. A gente mora aqui porque precisa. As famílias são humildes, mas nós precisamos, pelo menos, de segurança, qualidade de vida. Aqui é onde a gente vai entrar para chegar até a Geo 040? É, para chegar lá na Geo 040, pegar o homem que vem de Aragoiana, então esperar o outro Goiânia Sul que vem por lá para passar lá. Daqui, do setor até a Geo 040, a senhora gasta mais ou menos quanto tempo? Eu gasto uma hora, uma hora a mais. E aqui é perigoso? É bandida, é cobra? Você entra só encontrando dois, três, dois, três, dois, três por aqui. Se você vir só, pode se preparar que o roubo está na casa. Isso aqui, gente, ó, três quilômetros a pé, uma hora caminhando numa trilha como essa aqui, até chegar na Geo 040 para pegar um ônibus. Se eles não quiserem fazer esse trajeto, tem que andar outros três quilômetros até chegar no Goiânia Sul. É isso aí, chegar na Goiânia Sul. É difícil, vamos lá. Lá na frente, onde a gente vê aquelas árvores, ali já é a Geo 040, né? Então, os moradores vêm aqui, ali na frente está o asfalto, né? Então, o ônibus vai até, passa por aquele asfalto ali. Ele passa por esse asfalto, só que aqui não tem ponto de ônibus, ele não para nessa baixada. Ou é no Jair Ferreira ou é lá na Geo. De todo jeito, sai aqui dessa estrada, tem que andar mais ainda. Tem que andar mais, isso. Tem que andar mais. Pois é, então essa é a situação enfrentada pelos moradores aqui, que eles cobram, né? Como o ônibus entra aqui, em pelo menos cinco bairros aqui, era só acrescentar o setor de vocês. Com certeza, só acrescentar o setor, porque isso não é justo. Ele passa nos setores, era para ser só do Goiânia Sul e os outros bairros aqui. Não, ele passa lá no setor de cima, que não tem nada a ver com ele, mas o nosso ele não passa. Bom, e para não exigir muito mais dos moradores, os moradores agora voltam para o bairro. A partir desse ponto aqui, nós vamos seguir de carro até a Geo 040 e vamos verificar quantos quilômetros ainda os moradores aqui do setor têm que andar a pé até chegar na rodovia para pegar um ônibus para Goiânia, para Aparecida. Então vamos lá encarar agora de carro esse nosso desafio aqui. E agora de carro, então, a gente vai seguir ainda por um trecho aqui de estrada de terra. Aí tem um asfalto que começa bem aqui. Vamos entrar agora nessa via asfaltada. São vários loteamentos que tem aqui na região. Então aqui a gente pega o asfalto agora e vamos seguir lá para a Geo 040. A noite, a iluminação é ruim e muitos têm que encarar a escuridão aqui. Então aqui a gente vai fazer o percurso que os moradores fazem a pé. Nós estamos fazendo de carro, mas é muito longe, né? Já andamos um quilômetro e está bem longe ainda. Bom, e ali na frente já está a rodovia, a Geo 040. Ou seja, do setor até aqui realmente vai dar mais de 3 quilômetros. Esse é o trajeto que os moradores aqui têm que andar a pé até chegar aqui na rodovia. Foi aqui no ponto de ônibus e encontramos moradores do bairro vizinho, que é o Goiânia Sul. Você anda a pé de lá até aqui? É, às vezes quando eu não acho carona, né? Aí eu tenho que vir a pé até aqui porque o ônibus está difícil. Ou seja, você anda mais que 3 quilômetros? Mais, bem mais. Isso para pegar o ônibus aqui? É, aqui o que vem de Aragoiânia porque é o que ainda passa. Tem vezes que demora ainda, mas é o que passa mais rápido. O ônibus que entra lá no Goiânia Sul não dá para você? Não, porque passa só de 4 em 4 horas, é muito tarde. De 4 em 4 horas? De 4 horas. Inclusive está vindo um ônibus ali e às vezes os moradores têm que andar 3, 4 quilômetros a pé até chegar aqui. Então, boa viagem para vocês, tá bom? Obrigada. Boa viagem então. Olha aí, os moradores... Eu queria mais ônibus para cá. Tá, vamos cobrar. Obrigado, viu? O pessoal agora embarca nesse ônibus em direção ali ao Terminal Maranata, ao Garavelo, esse ônibus que vem de Aragoiânia. Então, esse é o sofrimento enfrentado por quem mora nesses bairros aqui próximo à GO 040. O que é o sofrimento enfrentado por quem mora nesses bairros aqui próximo ao Terminal Maranata? O que é o sofrimento enfrentado por quem mora nesses bairros aqui próximo ao Terminal Maranata?